Ministro, por que a necessidade dessa ação conjunta aumentou muito o número de reclamações do serviço de telecomunicações? Aumentou muito. O serviço aumentou, só para ter uma ideia, TV por assinatura de 2010 para cá aumentou 70%. Banda larga, de maneira geral, contando fixa e móvel junto, aumentou 200%. Ou seja, nós temos hoje três vezes o que tínhamos há menos de três anos. E é evidente que as pessoas entram no serviço e querem qualidade, querem ser bem atendidas e reclamam quando isso não acontece. Então, a reclamação, com certeza, aumentou proporcionalmente, ou pelo menos perto de ser proporcionalmente. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma ação unificada do governo, os órgãos que atendem o consumidor, a Secretaria Nacional dos Direitos do Consumidor e os órgãos que setorialmente atendem. E nós fizemos esse convênio para nos alinharmos cada vez mais com a Senacom. Agora, na prática, o que significa esse convênio? O que isso vai melhorar em termos de fiscalização ou de prevenção de problemas de defesa do consumidor? O que nós temos observado, um dos problemas é o seguinte, que há um risco de o problema ser empurrado de um lugar para outro. Então, por exemplo, eu acabei de citar aqui, nós temos um call center para as pessoas ligarem e reclamarem na Anatel e um dos maiores índices de reclamação é que a pessoa ligou no call center da empresa A, B ou C e não foi atendido. Aí liga para a Anatel. Nós achamos que isso está errado, a empresa tem que resolver o problema quando é apresentado para ela. E aqui fica apenas como um grau de recurso. Quando a pessoa não consegue resolver na Anatel, vai na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ou, às vezes, a pessoa vai nos dois lugares, quer dizer, então se nós conseguirmos integrar as ações, nós vamos ter muito mais eficácia para ajudar o consumidor a fazer valer os seus direitos. Aí vai ser um banco de dados de Anatel e Procon? Vai ser banco de dados comum, vai ser procedimentos em comum. Acho que a Juliana e a Elisa podem explicar melhor para vocês. Mas a ideia é ter o mesmo padrão de atendimento em todos os órgãos. E aí o consumidor entrou por uma conexão, ele vai ser atendido da mesma forma como se fosse na outra. A grande crítica que tem em relação à Anatel é que a Anatel não fica em relação a ser os governadores e daí elas vão repetindo os erros, os vícios que tem com o consumidor. Como o senhor acha que esse compartilhamento de reclamação sobre os defeitos que o consumidor tem, como que isso vai favorecer quem paga pela prestação de serviço? Olha, primeiro, nós avançamos muito em vários aspectos. Hoje, nós temos um relatório, um regulamento, perdão, de qualidade da internet que não tínhamos, dois anos atrás não tinha. Aliás, foi aprovado há pouco mais de um ano. E, por sinal, hoje, a partir de hoje, passa a valer os novos patamares de qualidade na internet. A empresa tem que ter compromisso de entregar, na média, pelo menos 70% daquilo que foi contratado com o consumidor. Então, esses instrumentos, mais o regulamento que está sendo votado, provavelmente vai ser aprovado em novembro na Anatel, que vai regulamentar a forma de cobrança, como a conta tem que ser transparente, o consumidor tem que ter direito de saber tudo que está sendo cobrado, vamos instituir a possibilidade do consumidor sair do seu plano de serviço sem ficar sendo passado de um atendente para o outro. Ele vai simplesmente pela internet ou pelo telefone dizer, olha, saí fora e está cancelada a conta dele. A empresa, se tiver alguma coisa para receber, cobra. Se quiser que ele volte, vai fazer o contrário. Em vez dele ficar ligando lá e tentando sair, vamos colocar a empresa para ligar para ele e para ele voltar, né? Não, mas isso não é um ponto de mais reclamação. Não vai ser, não é normal. O mercado funciona assim. Então, o que não pode é o contribuinte, o consumidor quer sair de um serviço e não consegue porque simplesmente ninguém dá vazão ao desejo dele. Esse procedimento vai ser automatizado. Se você quer sair, saiu. Vai para outra, vai para outra empresa e se você quiser depois voltar, é normal. Como vai ser a fiscalização dessa questão da velocidade mínima? Isso já funciona. Nós temos um conjunto de equipamentos que são instalados aleatoriamente, isso é trocado de tempos em tempos, e mede a velocidade que a internet apresenta naquele período. E as empresas que não apresentam o desempenho que é exigido, são advertidas ou se não corrigir o problema, elas vão ser multadas e vocês sabem que a Anatel tem fama de multar com mão pesada, faz multas pesadas sobre as empresas. Pois é, mas falando sobre as multas, ministro, o balanço da Anatel do Rio Grande do Sul, por exemplo, mostrou que só 10% dessas multas foram pagas. A média nacional é de 20%. Então, adianta aplicar uma multa alta para as empresas se no final das contas o dinheiro não vem, não retorna, ela não é punida? Olha, nós temos que olhar com calma isso aí, porque quando, isso não é só na Anatel, qualquer agência ou na Receita Federal, se você leva uma multa, você tem direito de recorrer administrativamente, dizer que aquela multa estava errada, que não foi bem calculada, você tem, isso é lei, não é porque a Anatel ou a Receita sejam boazinhas, está na lei que você tem direito de recorrer. E, se você não for atendido administrativamente, você tem direito de entrar, inclusive, na Justiça. Na Anatel, o que eu observo, tem muitos casos de multas que foram contestadas administrativamente, as empresas perderam, contestaram na Justiça, perderam e o que está acontecendo agora é o seguinte, as empresas, se quiserem recorrer, têm que fazer já o depósito, ou seja, não quer pagar a multa, mas tem que pôr dinheiro na Justiça e vai acabar pagando. Então, essa coisa de querer levar o problema com a barriga e achar que, não, eu vou protelando porque eu recorri, vai acabar tendo que pagar. E nós estamos falando, talvez o pessoal da Anatel, eu posso te dar o número mais preciso, de alguns bilhões de multas que são devidas e que eu não tenho nenhuma dúvida de que todas elas serão pagas, a não ser que houve um erro, a Justiça disse que não e tal, aí tudo bem, mas a imensa maioria dos casos, a experiência mostra que as empresas vão acabar pagando e, portanto, vai sair muito mais caro para eles. Ministro, pelo número de usuários, pelo número de reclamações, as empresas, elas precisam melhorar muito além do que a Anatel já cobra, por exemplo? É o seguinte, as empresas têm que melhorar porque o consumidor quer um serviço de boa qualidade. Então, a pessoa, por exemplo, se conforma se ela faz uma ligação e cai a ligação ou se ela faz uma ligação e, naquele momento, o sinal falhou e a ligação não completou, todo mundo acha que tem uma margem tolerável. E a Anatel, inclusive, tem regras, quantos por cento de ligações podem não ser completadas, acho que é 2%, ou de todas as ligações que foram completadas, quantos por cento você admite que caia? A pessoa está no carro, passou embaixo do viaduto, caiu o sinal. Agora, se começar a aumentar isso, o consumidor não vai ter paciência e a fiscalização não pode ter paciência também. Então, tem uma margem de tolerância que eu acho muito razoável, que as empresas podem trabalhar e precisam cumprir. Agora, a partir daí, nós temos que tomar providência. E a providência é multa, é cobrança, é desgaste público, porque as pessoas também botam a boca no trombone com toda razão. Então, é assim que funciona. Agora, ministro, só para encerrar, eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação à decisão do STJ que restabelece o limite para o uso do crédito pré-pago. Eu acho que é uma coisa razoável. O que tem que resolver ali é o seguinte, a pessoa tem que ter o direito de gastar ou receber o seu crédito. Agora, se você não usa mais, você tem um telefone. Às vezes você tem um real de crédito lá e não usa. Só para ter uma ideia, esses dias o João Rezende estava me falando, nós entramos, cada ano, com cerca de 70 milhões de novos números. Gente que sai do sistema e novos que entram. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos precisar ter 18 números no celular, se não resolver isso. Isso é um dos problemas. Sem contar que um celular, quando está licenciado, está habilitado, a empresa paga uma taxa para habilitar e paga uma taxa anual para manter habilitado. Se ninguém está usando, é evidente que isso tem um ônus que a empresa vai fazer o quê? Vai passar para mim, vai passar para você. Nós vamos pagar isso. Então o serviço fica mais caro. Então é razoável para as teles? Eu acho que é razoável para o público também. Para todo mundo é razoável. Se o serviço ficar mais caro, é pior para nós. Então não é uma coisa descabida. Eu acho que nós temos que olhar com calma isso aí. Não usando prejuízo para todos. Com certeza, porque se você acha que a empresa vai ficar com a conta, ela põe na conta de nós todos. Nós acabamos pagando isso. Ministro, agora esse R$ 1,00 que fica lá no chip, o senhor acha que... Tem que devolver. Eu sou contra ficar com o dinheiro. Acho que isso aí tem que ter... Eu não sei como é que funciona o mecanismo. Eu sou absolutamente contra ficar com qualquer centavo de qualquer pessoa. O que eu estou falando é o seguinte, se a pessoa não está usando, passa três meses, quatro meses, seis meses sem usar um telefone e a empresa é obrigada a manter isso. Tem um custo, nós cobramos, só para você ter uma ideia, o custo para manter um telefone habilitado por ano é em torno de R$ 14,00. Para habilitar é em torno de R$ 27,00. Então é evidente que você tem que considerar isso. A empresa vai fazer o quê? Vai pôr na conta de todo mundo. Ela não vai arcar sozinha com esse custo. E aí